A nossos familiares, aos nossos companheiros, aos nossos amigos, a todas as pessoas, nunca tenha medo de ser generosos com Cristo, vale a pena. Sair e ir com coragem e generosidade para que cada homem e cada mulher possa encontrar o Senhor. Queridos jovens, temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracovia. Jornada Mundial da Juventude Jornada Mundial da Juventude